Mamãe merece um feliz dia das mães! Cervejas com lata no kit com doze, ela sai só R$ 2,9. Coca-Cola, 2 litros e meio, mais 500 ml grátis, R$ 6,69. Filé de frango Sassami, R$ 7,99. Açã em bovino, R$ 16,49. Cochão mole, R$ 19,49. Feijão carioca líder, só R$ 3,59. Mãe, é tudo de bom! Tudo de bom pra você, Tonelli!